Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples Olá irmãos e irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor Dia de nós reunir como família, como amigos e irmãos para a Santa Missa Hoje a igreja celebra a sonoridade de Pentecoste, o Espírito Santo do Senhor Desceu sobre nós e nos congregou na mesma fé e numa só família O universo todo se renova com a presença do Espírito Criador e Unificador Pelo qual formamos um único corpo em Cristo É uma alegria poder levar até você, até seu coração Para levar a palavra de Deus, porque Deus quer falar contigo Obrigado a você que nos acompanha pelo Facebook, Youtube e WhatsApp Compartilhe, seja um evangelizador você também O evangelho de hoje é retirado de João capítulo 20 versículo 19 a 23 Programação do evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós Senhor Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana Estando fechadas por medo dos judeus As portas do lugar onde os discípulos se encontravam Jesus entrou e pondo-se no meio deles disse A paz esteja convosco Depois dessas palavras mostrou-lhe as mãos E olando Então os discípulos se alegraram Por verem o Senhor Novamente Jesus diz A paz esteja convosco Como o Pai me enviou Também eu vos envio E depois de ter dito isso Soprou sobre eles e disse Recebei o Espírito Santo A quem perdoardes os pecados Eles lhes serão perdoados A quem não os perdoardes Eles serão retidos Palavra da salvação Glória a vós Senhor Vamos juntos meditar a palavra de Deus No evangelho de hoje Jesus se apresenta no meio dos discípulos E lhe dirige a salvação A paz esteja com cada um de vocês Esta paz que Jesus oferece Que nos conforta E nos dá coragem Os discípulos ficaram contentes Porque viram o Senhor E Jesus envia seus discípulos Como testemunha de tudo Que dele aprenderam E devemos levar adiante Para todo o mundo A sua honra Para isso Ele deixa A cada um de nós O dom do Espírito Santo Para que nós possamos perdoar E sermos perdoados Porque Jesus disse A abençoar você e sua família Tenham todos Um santo e abençoado dia Fique com Deus E até amanhã Com mais um Deus quer falar contigo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Um santo e abençoado dia